Com essa crise financeira toda, teatro está em crise? Divertimento está em crise? Olha a enquete. Boa noite. A vida está cara, a carestia. Vocês deixaram de ir ao teatro? Não, não deixamos não. Não sobrou dinheiro? Não, não sobrou dinheiro não. A gente já não vai tanto quanto ia, né? Aí procuram uma peça que esteja mais em conta. Tem a meia entrada. Isso é, a gente tem essa vantagem. A gente tem essa grande vantagem da meia entrada. E a sua companheira? Não deixou de ir ao teatro? Não deixei. Se a gente deixar de tudo, não faz nada, porque o salário não vem, né? Então a gente não pode deixar. Vocês vão sempre ao teatro? Mais ou menos, mais ou menos. Com essa crise toda, pararam de ir ao teatro? Não, não, não. Diminuiu? Não. E você, jovem, você gosta de teatro? Gosto. Com essa crise toda, vocês deixaram de ir ao teatro? Jamais. Cultura é fundamental. E nós temos que sempre lutar. Podemos abrir mão de algumas outras coisas, mas cultura faz parte do aprendizado. Temos que ter. A gente tenta procurar promoção, né? Sempre dá um jeitinho. Acho que não pode deixar de frequentar o teatro, isso. Vocês, com a vida cara, vocês deixaram de ir ao teatro? Diminuíram um pouco? É, eu ia bem mais. Agora, com a crise, uma vez por mês. A gente faz falta? Claro. O lazer sempre faz falta. Você? Não, eu acho que eu tenho ido mais vezes. Ainda sobrou algum dinheiro para a cultura, né? É. Obrigado, obrigado, querida. Eu acho que deveria haver um pouco mais de incentivo da parte do governo, já que existe tanta verba que é desviada para isso, para que a população pudesse, óbvio, desfrutar um pouco mais, né? A nossa cultura, né? Claro, claro. Isso daí é válido. Ninguém pode ficar sem cultura, sem formação. Isso é básico na vida de qualquer pessoa. A senhora, com essa crise toda, a senhora deixou de ir ao teatro? Jamais. Jamais deixaria. Teatro é cultura. Eu sou gente carioca, eu vou atrás de cultura. A senhora gosta de dançar também? Oh, nem fale, como gosto. Quer me matar, me tira da dança. E elas também. É cultura e dança? Dança e cultura, é claro. Dança e cultura. E eu vou assistir agora um espetáculo maravilhoso, que eu já venho acompanhando há muito tempo e trouxe-as para participar. Muito obrigado, bom espetáculo. Somos gente carioca. Olha, para ser sincera, eu tenho poucas oportunidades para vir, mas sempre que dá, a gente vem, né? Vocês moram no Rio? Sim, moramos no Rio. Sua mãe? É minha mãe. Cida. A senhora gosta de teatro? Eu gosto, mais do que cinema. Não, não deixamos de ir ao teatro, não. Foi muito bom venir ao teatro aqui em Copacabana. Você é argentina? Eu argentina, sim. Mora no Brasil? Mora no Brasil há 40 anos. O teatro é... É cultura, eu acho que é muito importante ir ao teatro, poderia baixar um pouco mais, mas é a situação, mas a gente chega lá. A situação? Valeu a pena. A situação alterou o modo de vida de relação ao teatro para vocês? Comprar igreja? Um pouco, um pouco, sim. Diminuiu? Pago inteira, né? Aí fica meio... Eu diminuí um pouco. É devido à crise, é. Diminuiu um pouquinho a vinda ao teatro. E você, diminuiu ainda ao teatro, ao cinema? Não, a gente vem quando pode, vem quando dá. A crise atingiu essa parte também? Atinge sempre, né? A gente tem que contingenciar algumas coisas, mas quando dá a gente vem, porque é cultura. Bom espetáculo. Obrigado.